E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal partiu aqui mano novamente com o nosso T20 gente que saudade que eu já tava de correr com o T20 galera de olhar pra esse carrinho zika E hoje gente tô aqui pra fazer uma corrida do Boulouco que se chama Rainbow tá ligado? Rainbow e tem isso daqui gente então hoje eu vou quebrar tudo hoje essa corrida vai ser pesada então pisa filhão nossa que louco gente boa gostei 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 meu Deus é um arco gente eu não sei porque foi chamado Rainbow ou seja arco-íris alguma coisa do tipo Nossa papita eu vou só no drift meu filho eu vou só no drift Nossa olha só que top gente é o mega decidão e lá no fundo tem como se fosse um estilingue nossa mano já explode aqui embaixo o like espero que vocês gostem e hoje galera vamos lá Olha só ó só voltinha aqui ó parece Nossa que laçaço que eu dei gente Caraca bugou num prédio ali beleza a rampa passa no meio de um edifício Nossa olha só gente Você é louco é um espiral tipo gigantesco só que Da alta velocidade Olha só gente a sequência monstra e tudo isso gente Até agora tipo foi só de uma rampa Só da rampa que eu comecei Isso é louco filho Olha que zika gente na boa Manos Essa corridinha assim Olha aquilo Calma 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 Eu não posso olhar a gente pra trás Porque senão eu não consigo ir lá pra frente Avalipão Cachorro vamos nessa gente Partiu Que zika gente Fantástico 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 Alta Nossa tem até o dirigível Primeira vez que eu tô fazendo o dirigível Em corrida com super Não sendo especial É como se fosse uma corrida especial gente Só que Não de Não com veículo especial Saca E bom gente Vamos emendar Nessa rampa mais longa do mundo Adeus Gente Essa então que é a lógica da corrida Bem simples Dois minutos Só que Olha que louco A corrida toda É apenas Em uma rampa gente Isso é louco É o decidão gente Decidão Rainbow Lá no fundo Aqueles mini Minis pirais gente São todos coluneridos Então por isso que ele falou Rainbow eu acho Eu acho Perifício Perifício Olha a voltinha Olha a voltinha Aqui ó Só circular Capito Nossa gente Dei aquela derrapadinha Assim mas já consegui voltar Calma lá Gente Calma lá Explodiu Olha só que louco Gente Você é louco Parece que eu tô Eu tô literalmente Fazendo uma acrobacia Vai Você é louco Tiozão Eu fico de ponta cabeça Quase saio Quase A gente perde a linha Ali gente E galera Eu tô o tempo todo Na primeira colocação Torçam por mim Gente Torçam por mim Please Pra eu passar aqui ó Numa boa Ah Ali tem três caminhos Só o caminho do meio Que é O caminho certo Os outros caminhos Gente Não funcionam A gente vai acabar caindo Nice T20 Show Show E lembrando que Não tava no fantasma Gente Eu tive muita sorte De ninguém me rodar Moleque Vamos lá Manter a calma Papito Manter a calma Papito Passa sua corvinha Pra cá Passa sua corvinha Pra lá Tô vendo a linha de chegada É um arco É uma corrida rápida Gente É aquela corrida Famosa Corridinha rápida Aí Ó Ó Ó Oba Só de resinha Show galera Eu gostei bastante É uma corrida Bastante diferenciada E toda Toda Vez que o Bão Louco Publica Alguma corrida A gente Eu gosto de fazer Porque a gente Sempre vê alguma coisa Diferenciada Gente Hoje foi o Decidão Rainbow Rainbow GP Isso mesmo Gente Então é Um GP Né Rainbow Muito rápido Porque sempre quando Tem GP Gente Isso eu noto Sempre quando Diz lá GP É Tipo Uma maratona Tá ligado Tipo um campeonato Então é mais alta Velocidade Mesmo Eu sempre noto Que é muita Velocidade E gente Tava ó Pica neguinho Então gente Fiquem ligados aí Que eu vou fazer o Repeteco E o repeteco Gente Vai ser Na chuva Ou Quem sabe Eu coloco o modo GTA também Certo Então Já fica ligado aí Pra ver se eu vou Me sair bem No repeteco Gente E olha só Será que eu consigo Novamente a primeira Colocação no repeteco Deixa aqui embaixo A sua opinião E assim que chegar O repeteco Eu já volto Bum Estou de volta Gente E galera Não dá pra colocar Chuva Eu até tinha me esquecido De falar antes Eu nem me lembrava mais Que o clima Praticamente Tipo Sumiu do GTA Não dá mais pra mudar Mas Sem problemas Né meu filho Ó Adeus pra vocês Gente Modinho GTA Show O clima Como eu falei Não consigo mudar Só pra deixar noite Tipo O clima que eu digo É chuva Tá ligado Pra mudar tipo O tempo Deixar Noite Manhã Essas coisas Mas eu resolvi deixar de dia mesmo E não consegui mudar De super Então já que o T20 Galera Foi um carrinho bom Foi um carrinho bom Eu vou manter Ele papito Eu vou manter Ele gente Eu não sei como Que eu não caí Naquela parte Eu até fiquei Um pouquinho Mudo gente Fiz até gameplay Do mudinho Show Calma Calma Meu Deus gente Eu tô explodindo Geral Malandro Adeus Gente Será que eu consigo Chegar Na primeira Colocação De novo Mano Se eu chegar Na primeira Colocação De novo Meu filho E eu só digo Uma coisa Eu acordei Hoje Meu filho Só no suco De maracujá Quem é das antigas Se lembra Filhão Nossa Eu quero fazer Uma corrida Que só tenha Aquele papelão Ali Aquela madeira Pra gente Ir detonando E passando Em cima Tipo Eu queria fazer Até uma corrida Gente Que fosse Tipo Jump Naquelas madeiras Gente Que dá pra gente Ir quebrando Esse é muito Louco Muito Muito Louco Nossa Tá o Correberg Na segunda Colocação De novo Gente Estou pensando Explodir ele Gente Só que Se eu Explodir ele Aí ele vai Ficar Muito Tenso Nossa Gente Nossa Sério Que tem gente Ali Mano Nossa Ele apagou O Correberg Gente Eu não acredito Que tem uma pessoa Fora do super Com bazuca Ih Meu filho Você até pode ser sujão Mas eu vou te escamar Mané Eu vou explodir ele Filhão Não tem calma não Gente Eu vou explodir ele Vou explodir ele Pode deixar Gente Nossa Mano Que decidão Super Super louco Meu Oba Passo pra cá Passo pra lá Doublezinho Doublezinho Me lembra muito Também um Stiling Mamma mia Só aquela quebradinha Gente Eu nunca posso andar Em cima da zebra Porque a zebra Acaba ferrando tudo A gente perde muito O controle do Super Passo pra cá E mesmo ali Nossa Olha só Gente Olha a subida Pro espaço E Explodiu Muito top Gente E galera O que que deu Que hoje eu tô chegando Na primeira colocação Em dose dupla Filhão Dose dupla Nossa Muito fantástico Gente Ó Muito fantástico Mesmo Só vamos Nossa Rodei Calma 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 O Yuri Gente Tá 5 segundos Atrás de mim Eu não posso vacilar Porque se eu vacilar Né Aí é Já perdi Filhão Já perdi Nossa Tá todo mundo Explodindo Eu me esqueci de De comprar bomba Gente Eu tô sem mina De proximidade Na verdade O modo GTA Hoje Foi só pra ver Se alguém ia conseguir Me escamar Ou não Mas eu acho Que deu consegue Né Moisés E tem novamente Uma pessoa Ali com Bazuca Fih Ih Mané Adeus Tamo junto Galera E hoje Consegui chegar Ó Na primeira colocação Em dose dupla Gente Aquela dobradinha Ó Show Tamo junto E a velha É o vovô gamer Beleza Vovô gamer Você acabou De entrar na minha Blacklist Gente Foi o Rainbow GP Que a gente fez Hoje Muito top Espero que vocês Tenham gostado Eu sempre faço Corridas de Alta velocidade De vez em quando Igual Eu sempre faço Aquelas Megas rampas Que passa Do Montchillade Ou do Maze Bank É Tipo É uma corrida Mais focada Em velocidade Mesmo E essa daqui Foi ó Pica neguinho Então Quem gostou Já explode aqui embaixo O likeão Pra mais vídeos Certo E quem é novo No canal Se inscreve aqui embaixo No botãozinho vermelho Hein Inscreva-se E não perca Nenhum vídeo Certo Um abração Do Manu Lipão Até a próxima E fui